Dizem que ninguém é perfeito, né? Ah, mas você é imperfeitamente perfeito pra mim. Somos totalmente diferentes um do outro. Você é calma, eu sou agitada, você é tranquila, eu sou estressada. Tem combinação mais perfeita que essa? Somos a prova que os opostos se atraem. Nós somos muito diferentes, mas somos diferentes de um jeito que eu acho perfeito. Porque a gente se complementa. Você é tudo que estava faltando na minha vida, e eu espero sinceramente poder ser o mesmo pra você. It's a human sound When things go wrong When the scent of her language And temptation's strong Cold, cold hearts Are done by you Something's looking better, baby E vim nos trazer a poesia de um amor predestinado. Um encontro que dependesse unicamente da razão teria sido evitado. Mas felizmente, quem estava no comando dessa conexão era algo muito maior. Porque o amor de vocês, em algum lugar, já estava escrito. I know you've been thinking I'm living high here without you But no, I've been low Truth is, I'm gonna do so well Trust me, I've been thinking about Nothing else other than you No, I don't go with nobody else When we get down to the body And still I keep on falling I don't just love you If I couldn't I go crazy Nothing's gonna change You don't have to worry Just let's not get out of time Gente, muito obrigado pela presença de todos Quem está aqui é porque a gente gosta muito E se teve algum papel, algum significado especial na nossa trajetória. A gente quer que vocês aproveitem muito Foi tudo muito pensado com carinho E vamos curtir bastante hoje. Eu sempre estive, mas vale dizer que eu estou pronta para viver o resto das nossas vidas juntos. Formar a nossa família até ficar bem velhinhas. E como meu pai dizia, espero que você tenha pensado bem porque não tem devolução. Que debaixo desse céu, tudo tem sentido dentro O normal agora seria eu dizer, nunca mude e continue a ser essa mulher que eu amo. Mas na verdade eu vou dizer, continue mudando, porque assim você continua mudando a minha vida. Eu te amo cada vez mais e cada vez de um jeito novo. Eu te amo cada vez mais e cada vez de um jeito novo. Eu te amo cada vez mais e 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 cada vez